Hã, 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 h Tula minha cavana na, Ambuta na na Eu abastei, ele acha que é da uu Tanura malagace, Ambuta na na Eu abastei, ele acha que é da uu Tanura malagace, Ambuta na na Eu abastei, ele acha que é da uu O que é o que é o que é? Sem praia, niva, diz, não é de moda, foca Tê acauê Tê acauê Tê acauê Tê acauê Bate tê Bate tê Bate tê Bate tê Bate tê Tula minha café, tula minha café, banana Ambuntana, eu abaste Lera de que a daú Tanura, Malagás, se ambuntana Eu abaste Tula minha café, tula minha café, banana Ambuntana, eu abaste Lera de que a daú Tanura, Malagás, se ambuntana Eu abaste Manoé, Sahagat, a mala cara, maracuê Salama, diabo, encrunga Boca, fiba, expandître, acção, nasat, nuva, copeto WELF competição, visua mamã Pico, mamma,opes, narcún, tutu Deneração, amulun tutu Loma, naá andou andou meu camarade sabe que a neve eu pas E o que faa eu tenho paz te levarei E o que são paz Hey ah 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 Se não é achar o qual é a rima O que é a cidade que a gente Se é fad fad na taça Nem um pegando never want a bad bat Na bat 75 limos, só ataque uma força 41 vol dentauria carnaz 21 milچas Cargaraz, mamac paraz, assassina combat, defar com bac, a top rêve em life for no chan com da, Por um tang ou por um pôl, la touf com ti chacarmano son col, Se chiedra na sala de bagdad, se que a furo soldat, defar vou pôter de pata barra. A toque pense-t-il, mais sans déconner, pourquoi danse-t-il sur leur ciclo perronné, Ici la variette s'attribue les ondes, pendant qu'Ostace les mannes deviennent tous des légendes, Mes propos ne sont pas allégeants, voilà pour gérer ça, je m'en valais que de ce que disent les gens, Depuis le collège et la rage, façon bipoule, mais pour les potes, j'aime ce gars, il reste un titre cool. T'es a cawe, 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 t'es a cawe. Moua la mea ka vi, tu la mea ka vanana, ambuntanana, ewa base, t'es la tchkata ou, Tanura malaga, c'est ambuntanana, ewa, ewa la mea ka vi, Pula mia ka vanana, ambuntanana, ewa base, t'es la tchkata ou, Tanura malaga, c'est ambuntananal, ewa, 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 O que é que eu vou? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL